Mas é uma direita ainda muito grotesca, direita que não consegue fazer uma crítica consistente sem uma agressividade, sem um adjetivo. E com isso abre portas para todo tipo de reação, fora a má impressão que gera na juventude. É mais ou menos assim, não, se é para ser grotesco desse jeito, eu não quero ser de direita. Não confundam ser de direita, ser de esquerda, com ser defensor dos direitos das pessoas homossexuais, das pessoas transexuais, dos direitos dos negros, dos direitos das mulheres. Mas não confundo, são pautas completamente apartadas, que a esquerda, de forma muito habilidosa, em termos de estratégia, de inteligência mesmo, eles são estratégicos, capturaram essas pautas e se apresentam como os defensores. E os direitistas toscos, no lugar de compreenderem isso e até fazerem suas críticas, caem na armadilha, partem para o ataque e dão razão para eles. Eu não consigo sentir esse amadurecimento do reconhecimento dos erros.